Vambora, vambora que vai começar, vambora que vai começar, começou o último jogo da 0-0 na fase de grupo, 0-0, vem de Coldzera, Trai, Leo Sobrio, Malbis e ele, VSM, Brasil, Brasil, e a FTW Sports, time dos Tugas, vem, GW Jerks, History, Agil, The Dias, e ele, o Arroz Doce, caralho, olha o Arroz Doce, velho, a B é deles, C4 plantada, toma! Meu Deus, meu Deus, é só o Leo, nossa, 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 os bichos jogam certinho, Toma! Toma você também, porra, é nosso! Que isso, Leo? Uhul! E round do Leo! Fala, galera, beleza? O que que fala? Aliás, tô aqui no começo do vídeo, só pra apresentar a vocês o Sesc GoFest, mano, patrocinador fiel aqui do canal, e graças a força de vocês liberaram mais um dó pra todo mundo que utilizar o cupom ALEARTS. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTS e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto, galera, e bora pro vídeo! Tá aí, hein? Caramba, tá aí! Caiu já o VSM? Tinha caído aí o MESES? Nossa, a B é deles, cara! 3x3, C4 plantada, não tá fácil, velho, não tá fácil, velho! Olha lá, o cara é educado, fechou a porta, o arroz doce me parece bom também, ele, minha. Parece, ele é bom. Ele é perigoso. Olha lá. Ele é perigoso. Opa, ai, ai, beleza. Toma na cara. Beleza! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ele tá sem kit. E aí, ó... Sabe o que é... 4x3! Sabe o que às vezes eu sinto falta, Zina? O que? Não precisa ser jogo. Beleza, Malbis. É 2x3, C4 plantada, bomba aí, ó. O B é deles. Ele se cegou. Ai. É os dois. Bora, 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 pressão, pressão nele. Come, come, come. Beleza, beleza. 2x1, vambora. Mas situado, mas agora, agora. Mano, eu não faço ideia o que tá acontecendo. Você faz ideia o que tá acontecendo? Não. Eu não faço ideia, cara. Beleza, 3x1. Beleza, calma, calma. Olha lá. Calma. Ainda bem que a gente vai conseguir assistir quase inteiro. Caramba, o arroz doce não tá de brincadeira, cara. Beleza, coach. 2x2. Arroz doce com 10 de HP. Junto com o Story. Léo Sobrio e Malbis. Beleza. Tá tudo na mão dele, Liminha. 10 de HP. Tá tudo na mão doce. Arroz doce. É impossível perder esse round, Liminha. O tempo de vocês, rapaziada. Beleza. Aí, ó. Beleza, porra. 4 não. Pode. Vai dar bala? Finge que é lobby. E não é um lobby. No fundo. Todo jogo que disseram ser um lobby. No fundo, todo time disseram ser um lobby, né? É, pô. Lembra? Acho que é lobby. Vai matando, pô. Esquece que tá muito travado. Duro. Duro. É bala. Tá muito duro. O psicólogo deles é o Chetley. Aí é uma bala, hein? Aí é uma bala, cara. 6x2. Tem que tomar cuidado. É fazer logo 13x2 pra espantar o fantasma. E eu vou falar. Normalmente, Liminha. Normalmente, quando três times empatam, vem saldo de round. E o saldo de round da 0x0 não tá legal. Não tá legal. Então, aqui, pra gente ficar numa expectativa bacana, eu acho que além de vencer, a gente tem que amassar, tá ligado? Beleza. É assim mesmo. F, T, W. Beleza. Beleza, coach. Beleza, Malbis. A gente precisa aqui de um 16x2 pra sonhar, né? É. Você acha saldo de round justo? O Japão não impacta no futebol. O Japão passou por pontos de fair play na Copa do Mundo. Aí. Podia ser qualquer um, qualquer time. Foi o Japão que passou, né? É, loucura, né? Loucura. É, é o mundo, né? É o mundo. O time que a torcida, quando acaba o jogo, pega com o saquinho e recolhe o lixo. Pois é, na Copa do Japão foi isso, velho. O torcedor, quando ao sair do estádio, ele levava o lixo dele embora, velho. Hum, aqui, ó. R-takezinho. 2x2. Encaixou o ágil. E aí é só o VSM. Nossa, esse 8x3. Normalmente, é. Cara. Beleza. Um por um. Um por um. E miou. E miou outro ainda. Miou, 25 de vida no ágil. Arroz doce também já azedou pra ele. Ó. Cara, eu lembro. Opa, opa. Ó lá, ó lá. Ó, beleza. E aí eu estouro em dias. Eu lembro de ter umas provas que... Porra, velho. As provas que eu olhava. E eu precisava tirar 7 liminha. E de repente, né? Eu não sei por que que vai ter um... Tem muito professor fã dessa pegadinha, não tem? Beleza, trai. Eu ficava fã quando a questão era... Era verdadeiro, falso em inglês. E você tinha que colocar T em vez de V, senão eu não contava. Porque em inglês T é true. Isso aí eu achei uma palhaçadinha. 0, 0, 11. Já cai o ágil. Aqui, pô. É o... Desceram. Desceram com a C4. Mas... O time da FTW... Três pontinhos. Tá ruim, liminha? Não tá. Não tá, velho. Não dá. Tipo assim... Aqui, a gente tá no dilema... Aí, ó. 12 a 3. No dia de hoje, liminha, é bom a gente... Esse recomeço, porque a 0, 0 já jogou dois mapas aqui, perdeu os dois. Pra quem tá chegando agora aí... É... É o drama. E não está provado ainda que a 0, 0 está fora. Aí. 12 a 8. Liminha, eu não quero nem dar de um perigo. Não, mas cara, tem não que falar agora, né, garoto? É, então. Ó, boa. Meu Deus, velho. O cara escreveu aqui no chat. A torcida da 0, 0 escreveu que se a 0, 0 perder com arroz doce, ônibus serão queimados. Mas eu nem tenho esse preconceito, né, velho? É. O cara que é um nick bom. Um dos nicks... Um dos melhores nicks do time aí da FTW. E ele é tão bom, esse time, Galo, que eles só tentaram uma vez RMR. Nos outros dois, eles não deram check-in. Olha aí. Cara, o arroz doce, ele tem um problema que eu imagino, tipo assim, é um nick em português. God, né? Deve ser difícil para os caras falar, né? Imagina, como é que o cara fala em inglês arroz doce? Arroz, né? Arroz. Arroz doce. Mano, deve bugar legal, né? Deve. Deve bugar legal. O que... Não, eu não tô pedindo para você como é que fala em inglês, tá ligado? Aí o cara tá dando a tradução. Eu tô falando narradora em inglês. Ele tem que ler o nick que tá ali. Ele não pode... Ele não sabe português, ele não sabe. Ele não sabe, velho. Ele não sabe. Ele vai falar o que ele tá lendo, né? Errou o doce. Errou o doce. Ele podia, ali, mim, aí... Vamos... Caramba. Toma. PSM, ele tá louquinho aí pra... Pra matar ou morrer. Matar ou morrer. Pra frente e pra trás. Pra frente e pra trás. Pô, ele só colocando e tirando a cabecinha, né? Você sabe por que os jogadores fazem isso? Fica bracinho, bracinho. Por quê? Porque o CS, ele é um jogo que ele... Ele privilegia quem entra no pixel, tá ligado? Então, se você ficar parado no pixel, você provavelmente vai ser rasgado. Se você ficar indo e voltando, você pode ter um timing de você entrar e ser privilegiado pela mecânica do jogo. Presente. É, só que aqui, mim... É 3x10. Não, falou tudo, mas não falou nada. Porra, eu não espero que a galera não vai entender, né, Luiz? Aí eu teria que ser burro pra achar que todo mundo entenderia, né, velho? Porra, é que nem um professor. O professor, ele não explica algo achando que todo mundo vai entender, não é, Liminha? É, eu tenho certeza que ele dá... Pô, tem professor que ele explica que ele espera que ninguém vai entender, mano. Ele trabalha... E não tá errado. Ele trabalha com uma margem. Imagina um professor dando aula e todos os alunos no chat, Liminha, podendo falar enquanto o professor dá aula. Imagina como seria. Regra de 3, ômega-lu. Cristóvão, ômega-lu, Colombo. E aí ia, né, velho? Pô, isso aí é uma boa tática, né? Tipo, se o professor dá aula, normalmente tem aluno que fica tediado. Mas se o aluno fica no chat conversando sobre o que o professor tá explicando ao mesmo tempo... Isso seria God, né? Não é? Tipo, 1 mais 1 igual a 2, né? A nossa intenção agora, no momento, Liminha, já é tentar trazer um pouco de alegria ao brasileirinho. Léo, Léo. Pô, ainda falta 2. Léo. Calma, calma. É isso, porra. Fui vida. Pô, é isso que eu tô falando, Liminha. É, ó, na bala, na bala, no coração. Um, 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 um desses... Se sair um por vez da base tentando matar o time inteiro adversário, nós ganhamos todo o round de técnico. Mata, mata. Tem que ter hora que o apocão desmulta. É no coração. Porra, valeu demais, Léo. Pô, o Léo aí, o Léo... Do Zorlacoca. Deve ter, né? O Power Rank do Zorlacoca. Ele é o quê? Top 3? Top 2? Eu acho que ele é top 3. Top 3? Top 3. Assim, a Sal é top 1. A Sal é top 1. Tá passando. Top 2, pequenão. Mano, Liminha, Liminha. Sal, Offset e FTW, Liminha. Estão falando que esse time da Offset, que também tá jogando esse campeonato, é melhor. E é verdade. Gosta de um animal, né? Uma raposa? É uma raposa? É um pegue. É o reino animal, né? Liminha. O time parou, velho. O time parou. 14 a 13. Camp. Não dá. É muita tática. E tá... Tá duro. Tá engessado. Cara, se esse time da Zero Zero Nation monta um lobby, que é eles, e pega esse lobby, deve ter dado pra jogar um lobby, não perde. É, espanca. Mas não... Espanca. Espanca, Liminha. Espanca. Sabe o que falta, Gal? Aquele round QF, e você diga, e vai pá, 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 pá. 14 a 14. Calma. 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 Aí, ó. Na bala. Apesar de ter estratégia, você tem mais o pessoal cobrindo ali os seus bombes, e fazendo ali, dando bala. de TR, você tem a estratégia um pouco mais, né, desenvolvida. Beleza. Opa. Aqui vai dar nóis, Linha. Aqui vai dar nóis. É MD1. MD1. Eu saí quando tá 12 a 3. O que que aconteceu? Cara. Complicou. Complicou, né? Exatamente. Complicou. Complicado aí. É muito duro. Não, é... É OT, né? Se mudou pra essa temporada. E o que está de errado com a Zero Zero é simples. O Meta BR é muito diferente da Europa. No lado TR, eles se preparam muito bem para o RMR no Brasil. Saltam rápido pra Europa, torneio corre mal e a equipe perde a confiança. Mas, taticamente, eles precisam de tempo para transitar entre os estilos com naturalidade. É só isso. Presente, velho. Caraca, que coisa aí? Olha. Que isso? Olha, tá aí, cara. O Solaca. Piminha, eu já transmiti com ele e, cara... Foi assar o Blast 2020, né? É, porra, velho. Eu fico parecendo uma mula porque ele conhece demais, tá ligado, velho? Ele manja muito, velho. Ele, porra... Ele manja demais, velho. Então, é duro, velho. A FTW não tá de brincadeira. Não tá. Não tá de brincadeira. E agora eu tô torcendo que é o OT, né? Exatamente. OT. Pela madrugada. OT ou GG? E aí? Olá. Que drama. É drama, Liminha. É drama, velho. Será que deu... Vazou o cano. Vazou o cano. Eu não sei, velho. Aí... Mano, aí tem que ler muito o livro de regra, Liminha. Aí é muita regra, né? É muita regra. Bom, viado, nem tem essa regra que se der até a 1. Aí alguém vai pensar... Como que vai pensar nisso? É muita regra, Liminha. É a segunda vez. Foi... Inaugurou no final da temporada do ano passado. Vai ter de novo agora. Muito muro? Muito muro. Ponto segue. Não tem muita área de escape. É, mas agora a gente também já não tem mais os pilotos muito ruim também, né? Ah, é nossa. C4 plantada. 3x3. Tamo aí, ó. Na calminha. Hum, beleza. É 3x2. Vamos vir, ó. Chegando pro primeiro pontinho de TR já, ó. Molotovaro. Beleza, Cold. Beleza. Aqui é tudo nosso. Já fez o contato, aproximou. 16x16. Tudo igual. Beleza. Caiu o Story. Caiu o D-Dias. É 3x5. Pô, olha a tranquilidade aí, ó. Muito memezinho, né, Liminha? É. Muito memezinho, cara. Olha onde o Léo matou o Ágil, né? Maravilha. Calma, calma. Calma. Já pegamos a informação, ó. Vai girar, vai girar. Foi boa. Aquil ali foi boa, Liminha. Aquil ali, ó. Foi boa pela posicionamento aí, ó. E aí, o Á é nosso. É. Plantou. O problema é quando aparece o CT matando já dois, três, tá ligado? Aham. Olha lá. Arroz doce. Só o Jertz. Beleza. Agora, agora, agora. 17x16. 17x16. Vambora. Cara, vai dar esse tipo de evento, o jogador acha legal, mas ele chega lá e as estatísticas dele dá uma machucada, né, velho? As estatísticas profissionais dele. Vermelhinho, vermelhinho, vermelhinho. Nossa, velho. Tipo o BT, né? É, dá uma BTzada legal, né, velho? Caramba, velho. Meu, o NAC também tava bonitinho. Aí, ele foi jogar aquela Blast lá, se o jogador mais velho é jogar um torneio que o S, aí ficou vermelho. O rolê, né, o pessoal fala, pô, o BT é gente boa, o BT é legal, o BT é da resenha, o BT é muito God. Se ele não fosse legal da resenha, se ele não fosse muito God, velho, eu acho que ele não teria arrumado muito no competitivo, né? Com toda humildade do mundo, né? Não, Liminha, cê entende? Eu não tô falando isso, porque eu tô falando o quê? É que, tipo assim, pra pessoa ser chata, o pai tá chato no competitivo, ela tem que jogar muito bem, tá ligado? Dezoito a dezesseis. Dois match points pra quem? Beleza, try. Pô, o cara ficou paradinho ainda e conseguiu a kill, velho. O try, ele não acreditou que o cara ia ficar parado ali, tá ligado? O try, ele falou, pô, esse cara, ele vai sair dali, ele viu que eu tô de AW, o cara ficou parado, o try não tá nem mais mirando. 4x3, caiu aí o histórico, é só o ágil e o EW Jerks, aqui acabou, Liminha, aqui acabou, que beleza, velho. Cara, e o time aí da FTW jogou o fino, velho, joga bem esse time da FTW, ainda pode conseguir a vaga, né? Deixar um recado aí pros meninos da FTW, Liminha? Pô, não desiste aí, continua, tem mais duas MD1 hoje, vê se ganha uma e perde outra, ver se a 0-0 ainda passa, e é isso, vambora. Tá aí, tá aí, um abraço aí, pô, velho. É sempre um prazer aí trazer os... O arroz doce. O arroz doce, né? Os times de Portugal aí, que a gente quer ver a cena de Portugal aí crescendo cada vez mais, velho. O arroz doce, que maravilha aí. Tá aí, velho, rendeu, Liminha, rendeu. É aí, ó. Pelo menos tirar uns callpoints de uns safados, né? Tá aí. Tá aí.